A Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacionais de Mercadoria, o CISG, rege atualmente mais de 80% do comércio mundial, desempenhando um papel importante para o comércio entre os países da América Latina, o qual inclui o Brasil, mas também os Estados Unidos, a China e as nações da União Europeia. A presente obra analisa e descreve a marcante evolução de um instrumento que visa assegurar os benefícios da uniformização do direito, de modo que a previsibilidade alcançada não seja afetada por interpretações divergentes nos diversos Estados contratantes. Esta primeira edição brasileira inclui doutrina e jurisprudência do maior número possível de países. Além disso, faz menção a outros instrumentos relevantes para a compra e venda internacional de mercadorias. Títulos deste livro, comentários à Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias. Editora RT. 1.444 páginas. 2014. 2014.